É Ritmos Feat, tudo nosso! Os teus pais já não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no colê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louvor Não me importa o que diga, eu não vou mais voltar A cruz da sua vida eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cabar essa noite 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 Os teus pais já não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca suportou A partir de hoje Nosso amor acabou Já fui teu pra mim Eu vou meter o louvor Não me importa o que diga Eu não vou mais voltar Mas tu escuta a sua vida Eu vou por ti de cá Agora eu tô solteiro Vou gritar pra todos Vem cabar essa noite 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri